No nosso curso, mesmo que você não saiba nada de ultrassonografia, mesmo que nunca tenha tido contato com um transdutor de ultrassom, a gente vai aprender desde dessa base até a realizar na prática uma ecocardiografia. Eu sou João Queiroga, sou pneumologista, sempre fui apaixonado por educação e há três anos atrás eu conheci a ultrassonografia Point of Care, que foi extremamente transformadora na minha prática clínica, tanto no acompanhamento de pacientes internados quanto no consultório. Então eu decidi a partir daí ampliar o uso da ultrassonografia Point of Care, ensinar as outras pessoas e trazer todo esse benefício que é a incorporação dessa nova prática, dessa tecnologia no cuidado do paciente, trazer um cuidado melhor, trazer um cuidado mais assertivo. E trazer esse ganho para o cuidado do nosso paciente no dia a dia. Meu nome é Francisco Sarmento, sou médico radiologista e especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e tenho mestrado em ciências pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. O curso de Pocos, ele é indicado para qualquer médico. Pode ser ele um médico que trabalha na urgência e emergência, podendo auxiliar na sua conduta nesse tipo de paciente. Pode ser utilizado, por exemplo, em médicos que trabalham na terapia intensiva, também sendo de fundamental auxílio na conduta rápida que esses pacientes necessitam. Olá pessoal, sou Carlos Ferraz, sou médico intensivista adulto pela Amibe, mais focado em ventilação mecânica e hemodinâmica e há 10 anos faço Point of Care Ultrasson. Na verdade, há mais de 10 anos. Vocês que farão o curso vão aprender as bases da física de ultrasson, também, além disso, vão aprender a ultrasson pulmonar, avaliação hemodinâmica com Point of Care, procedimentos, mas principalmente como usar o Point of Care no seu dia-a-dia, no seu exame físico e nas suas condutas no dia-a-dia, na terapia intensiva, emergência e na sua clínica prática diária. Hoje nós dispomos de aparelhos ultraportáteis de ultrassonografia que a gente consegue conectar no celular ou no tablet e aí ter toda essa portabilidade e dinamismo para examinar o paciente à beira-leite como se estivesse usando o estetoscópio.